Samula que je vim lá, rola já é saída e verga Minha confeitará cá, vejo já deixo de ti lá Samula que je vim lá, vai avali de verga Doi, doi, deixo doi, chumidão agora oi Está, só te xustar Um pouquinho Vim lá, vim lá, vim lá, vim lá Vim lá, vim lá, vim lá Vocês se não querem Aqui, barco, não me canta a celece, vou lá, vim lá Vim lá, vim lá, vim lá Vim lá, voou só que nem, né A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música